Boa noite, povo Boa noite, povo Boa noite, povo E eu peguei Essa promessa Vem cantar meu pai atrás Eu vou cantar Com muita alegria Vou sentar Essa promessa minha batia Eu vou cantar Com muita alegria Vou sentar Essa promessa minha batia Bahia na, Bahia na 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 O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá O povo que eu cheguei